Eu não esqueço de vocês, vou falar um pouquinho com The Pulse em Chamas, tudo bem? Mais um ano? Mais um ano arrasando na parada, querida. E tem drag em King, sim senhor. Tem de tudo nessa banda, né? Aqui o que vale é a diversidade. É isso mesmo que eu ia falar. Tudo bem? Tudo ótimo. Hello, Zinhaíba, tudo só? Aqui no palco você falou, vamos respeitar os artistas locais. Por quê? Está acontecendo algum tipo de problema que eles não contratam? Como é que é isso? Eu acho que não é nem questão só de respeito, é questão de valorizar o artista local. A gente valoriza tudo que vem de fora, né? Mas BH é um celeiro de talentos, de oportunidades e tem muito artista legal aqui. É por isso que eu falei isso. 22ª Parada do Orgulho LGBT, como que foi para o The Pulse em Chamas estar participando desse evento? É sempre uma grande emoção. A gente tem muito respeito pela parada e a gente fica muito feliz que esteja cada vez maior, cada vez ganhando mais força. Muito obrigada a todo mundo que faz isso acontecer. Muito bem. 50 anos de Stonewall. A gente sabe que teve bastante revolta no passado para a gente poder ter uma parada bonita como essa de hoje. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que a parada gay, ela já passou da hora e já não é mais uma parada gay, né? Uma parada LGBTQI+, que envolve várias causas, inclusive sobre a negritude. Não dá mais para não se falar sobre racismo dentro do meio LGBTQI+, e de toda a sociedade. Atenso. Naquela época, muitos foram apedrejados e foram usados bastante tijolos. Se eu te dasse um tijolo hoje, quem você apedraria? A primeira pessoa chegasse na minha frente falando qualquer coisa contra a LGBTQI+, contra as mulheres ou contra os negros. E na cabeça do Bolsonaro, com certeza. Tá, meu bem. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Antes de eu ir embora, dá uma palinha aqui para a gente, para o pessoal da Mundo G. Meu Deus, palinha. Uma palinha. Vamos lá. Um, dois, três e... É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Depois de chamas. Obrigada, valeu, boa parada.